Foda-se a poesia, sei de falar de flores Caminha a reveria, tentando furar minhas dores No mar da sol, nas ondas do sorrom Voando alto, feito no brilho do torrom Sinto o cheiro de caniça, homens equivocados Sou senso de justiça, ganância, cobiça Valores que aprenderam desde a infância, perícia Nos exercícios da ignorância, malícia Engrulhar o estômago, agência, promícia O vômito é primícia, reação física, sensorial Metafísica, fundo real Meu repúdio, eu tranço a minha arte No estúdio, de manhã, bem cedo O refúgio, de noite até tarde Meu santuário, nunca foi o segredo, vida é Areia entre os dedos, desliza veloz O tempo é o enredo, ressorciza minha voz Somos nós, entre nós, é luta potente Desatando os nós, bem maranhado da mente Solidez, folitude lunar Puxamos dentro do universo pisar Sem deixar que a luz me segue, eu vou levar Sempre meu rap, em bom lugar Solidez, folitude lunar Toda se ele soa, a ordem é escura Desde muitos anos atrás, meu Dos anos mais antigos, retrataram o caos Eu reflito e vejo pra onde que descamba o mal seu Retrato em preto e branco, um juiz, o final teu Mais de mil batidas numa lata com uma mão Três mil pra outra, pra levantar poeira Boa de lugar de arumbeira Rap, sereira, nem beira, já somos fortes Pior que eu me lembro de vários frontes Lavando a boca de criança com sabão Uma levada que eu quiser com bem, mas sem noção Só basta não se atrapalhar Não tropeçar com a caneta Minha natura em silêncio, igual Beretta Pensado da mesmice, nós fizemos o nosso Ave Maria e Pai Nosso no Camarim Combatendo MCs de Interim Da época do Zine, mais tropeiro que Taini Nesse rap unático Descanso prático, meus manos frenéticos Batidas clássicas, conversos triéticos Em sintonia com a verdade universal Amor rasgando essa brutal catatonia Indolor, na brisa do agora Mais que ontem, novidade me contem Nove dedos que apontem em algum lugar Só esse cheiro no ar E o vajar vale o custo Mas nos assuntos, nós voltamos pra ficar Solidez, solitude, lutar Toda a silêncio, a aurinha escura Solidez, solitude, lutar Toda a silêncio, a aurinha escura A aurinha escura Que merda louca, bai Ha ha Tio... Tu... Tio... Tá maluco Agora sim! Uau!